Alô pessoal, aqui é o Romário gravando um vídeo de Legacy Eu sei que faz um tempo que eu não gravo nenhum vídeo novo para o canal Mas começou a temporada de novo das ligas no Magic Online E vi essa lista aqui que ganhou o último Showcase Me senti inspirado para gravar uma liga com o Death in Texas É um deck que faz tempo que eu não jogo assim Mas é um deck que a gente tanto está vendo aí Colocando bons resultados nas ligas, nos eventos grandes do Magic Online Tem alguns jogadores que são bem dedicados que continuam jogando com o deck E essa aqui foi a lista que ganhou o último Showcase E eu queria então gravar uma liga com ele Bom, primeiramente explicando que o deck agora Para quem faz tempo que não acompanha o Legacy ou o Death in Texas A lista que está indo melhor agora é a lista que joga com Iornian Então você joga com 80 cartas no main deck Essa lista é bem voltada para ganhar dos decks que não são de combo No G1 e G2 Desculpa, no G1 E depois você vê que Sideboard é bem voltado para os decks de combo Então você tem bastante cartas para tentar combater isso No main deck você não tem tantas opções Bom, vou jogar uma liga Só que antes de começar a liga Eu vou fazer umas mudanças aqui Isso foi Uma coisa que eu já discuti com alguns Já conversei com alguns outros jogadores Em ligas a gente está vendo um número maior de combo Então Essa lista aqui eu aconselharia se fosse tipo um Metagame mais aberto Ou talvez jogar num challenge online Em ligas eu acho que Dá para fazer umas mudanças aqui Começando com o Mind Break Trap A gente está vendo bastante Deck de De cemitério Bastante Black and Red Reanimator Bastante Oops All Spells E na minha opinião Essas são as melhores opções Eu acho que essas mudanças aqui faz sentido para jogar em ligas Mas como eu falei Eu acho que se for jogar num evento Sem muito saber do que os outros jogadores estão jogando Ou talvez até um evento maior Assim No médico online ou em papel Eu acho que Médico físico Eu acho que A lista original seria um pouquinho Melhor Melhor A outra coisa que eu também queria mostrar É que tem um tipo um sideboard guide para esse deck Então eu vou Usar ele enquanto a gente joga essa liga Enquanto a gente consegue procurar um oponente Eu vou procurar aqui Essa daqui é uma boa opção Para quem está tentando Jogar contra a Vagavan Jogar contra a Delver Eu vou colocar depois No link Aí embaixo no canal Seria mais que um sideboard guide Seria também Até um guia de como jogar o deck Explicando por que algumas cartas estão no deck Por que algumas cartas não estão no deck Outras opções Para algumas cartas que você poderia colocar No main deck ou no sideboard Que não tem Que nem o Horizon Canopy Ou então o Feel the Ruin Tem várias opções Goals Quarter Acho que Charming Prince também é uma outra que Vinha sendo jogada também E agora Também saiu E em alguns motivos Por que a Risa Saga Está no deck agora Demorando um pouquinho Para achar o oponente hoje Ops Só porque eu falei Será que achou o componente mesmo Ou só está Ok Então Primeira partida da liga Vamos mostrar nosso Companion pro oponente Bom Vamos olhar essa mão aqui Essa mão aqui Eu diria que eu Se isso aqui fosse um Vial Em vez A Retrofader A Foundry Se eu queria Seria a clássica Mão do Death and Taxi Talia Source of Louchers Caracas Planis Eu acho que Dá pra ficar Se o oponente vai jogando Com um deck Mais rápido Que nem Delver A gente tem Source of Louchers E tem a Solitude Se for um deck Que vai tentar Um deck de controle A gente tem a Thalia E se for alguma coisa Algum combo A gente também tinha a Thalia Bom Está aparecendo aqui Esse aqui Está aparecendo que pode ser Ou Green White Depths Pode ser Pode ser tipo Mono Green Não Mono Green Pouso Acho que não jogaria Com a Yav Maia No primeiro turno Não Se bem que o oponente Fez o Monogam Para 5 Civil Library Civil Library É muito boa Para o oponente O que nós vamos fazer Aqui Esse deck Joga com Wasteland Então Uma das opções Seria Mom Mais a Retrofader Foundry Ou pode ser Ou já saga Mais Mom Thalia Eu não acho Que é muito boa Acho que vai acabar Virando uma carta Que eu vou remover Para Solitude Para matar O Knight of the Wall Aquarius Acho que eu vou Com a saga Mesmo E a gente pode fazer Essas duas Aqui No caso A gente teria Até Caracas Para Para Marry Lodge E Se o oponente Quiser Por exemplo Pegar uma Wasteland Ele não vai poder Jogar O Knight of the Wall Aquarius No mesmo turno A não ser que tenha Uma Mox Diamond Desculpa Se quiser pegar Uma Wasteland E o Cavaleiro Então Se ele optar Pelo Cavaleiro A gente tem uma Source Plouches Grátis Aqui Ok Silvan Safekeeper Ok No caso Eu não tenho Source Plouches Pirineiro No main deck Com esse deck Interessante Aqui Porque Talvez Acho que Valeria a pena Fazer isso Aqui Me livrar Do Silvan Library Com Uma carta Na mão Acho que Valeria mais A pena Fazer isso Eu sei que é um turno Que eu perco Com a saga Mas Eu acho Que era a melhor Opção No Post board A gente tem A opção Do Council Judgment E da Pid and Needle E talvez Até o Peacekeeper Eu acho Que esse deck Também joga Com o Green Sans Enneth Então Talvez Posso até Pensar No Contamin Priest É que Cavaleiro Agora Com Silvan Safekeeper Vai ser complicado O que Que a gente Pode pegar Aqui Eu acho Que eu gosto Até do Vile Em vez Desse Shadow Spear Se eu Atacar Não Não posso Atacar Então O que Acho que Uma opção Aqui Vai ser Pegar Um Dois Cavaleiros Agora vai complicar Então Conseguir Step Também Esse Seu Unsafe Keeper Vai dar Trabalho Vai dar Muito Trabalho Bom Aqui Tá Com Zero Cards Na Mão Acho Que Vou Fazer Isso Aqui Agora Porque Acho Que Eu Preciso Colocar Calde Complete Na Hoje T Pronto Que Gt Não tem Nenhuma Criatura Com Que Vai Conseguir Passar Pelo Cavaleiro Né Tem que Ser Tipo Uma Criatura Da Retro Feira Founder Mas Hum Outra Opção Se Eu Conseguir Sobreviver Até Lá Seria Deixa eu Tentar Fazer Gastar Mais Terreno Ele Vai Pegar Um Com A Deixa eu Ver Ele Pode Tentar Começar Buscar O Combo Né Porque Aqui Pega Uma Wasteland Aqui Pega Dark Depths O que Ele Vai Fazer Fazer Agora Já Ok Então Tem que Comprar Uma Source To Plouchers Bom Se bem Que Eu estou Com 21 De Vida Também Então Dá Para Bloquear Antes De Morrer De T Agora Não Faz Nada Né Ó Ok Outra opção também aqui é de fazer agora mesmo não ter que com zero zero terrenos na mesa eu peguei um segredo step se for um segredo step fica pior na época daí eles vão ter mais um terreno não entendi ok e isso dá mais um terreno é bem jogado oponente bom então no caso agora passar o turno cruzar os dedos se eu fizer um token bom o que que eu vou fazer primeiro bom então esse aqui e e e e e Amém. Ok, vamos subir os dois vial. Hum. Eu acho que não tem nenhuma criatura que eu posso... Pegar com isso aqui. Por exemplo, eu poderia pegar a solitude, mas vai faltar a mana para fazer alguma coisa, né? De duas manas eu tenho espírito. Esse aqui... E o Stoneforge, mas esse aqui é Thalia. Eu acho que não dá para ganhar. Hum. Então se eu atacasse com tudo seria... Dez. Onze. Treze. Treze. Hum. É, a outra opção seria tipo... Colocar o... Yoren na minha mão e pegar uma solitude, mas... Eles conseguem fazer isso aqui. Se eu colocasse o DT na mesa, não tem como equipar. Hum. Eu acho que não tem como fazer nada. É, se fosse uma carta branca... Na minha mão... Tem que torcer para o erro do oponente. Eles não fizeram nenhum erro. Ahn... O que que daria para fazer aqui? Então solitude não adianta. Tanto... Hum... FlickrRisp também não. Peraí. Ah, FlickrRisp pode bloquear. Isso. Ok. Ahn... Ahn... FlickrRisp pode bloquear. Ainda vou ter que contar com um pouquinho de sorte, mas... Eles já jogaram uma CedirStep, né? Então eu vou fazer aqui. Você pode fazer uma Wasteland. Se pegar a Wasteland, aí eu ataco, né? Com... Com tudo, praticamente. Acho que de qualquer forma... Eu ataco com... Um germe. Então, alguma coisa que, Columbus... Não, olha. Vou jogar. Então... istas... Seria... raspõe... Uma integração... Isso. Super. Ok... Né... Não, eu tenho que fazer nem certime aqui. Agora mesmo... Porque se eles tiverem o Cedir Step Eles podem no turn dele Usar o Cavaleiro Para procurar o Cedir Step Na verdade se tiver o Cedir Step no deck Provavelmente eu perdi Eles vão Eu acho que vão comprar um terreno Esse jogo está bem apertado Uma coisa que tem que prestar atenção também Como estou vendo o Magic Online Já tem 15 minutos Estou com 2 minutos atrás do oponente Se isso aqui estiver aqui para o G3 Tempo pode ser uma coisa que tem que Prestar atenção Eles pegaram uma Wasteland Faz sentido Eles vão fazer Wasteland Ok Perfeito Perfeito G1 sei que isso aqui provavelmente vai aparecer, alguém vai fazer um comentário depois do vídeo aqui, mas eu não estou entendendo eu coloquei o Flicker Wisp, tá na pilha, não, revelei, eu castei depois que joguei o Flicker Wisp eu dei alvo na minha caracas depois a gente concedeu antes de começar o Sideboard, eu quero dar uma olhada aqui, porque eu realmente não estou entendendo o que aconteceu eu acho que já aconteceu comigo, quando eu comecei a jogar no Magic Online, de dar alvo com a Wasteland na própria Wasteland do jeito que a Wasteland está escrito, você pode fazer isso, né, isso ativou o Cavaleiro a habilidade da Caracas se removeu porque não tem alvo porque ele deu o Shroud ah, entendi eu acho que o que aconteceu foi isso, acho que foi o eu acho que o alvo da Wasteland foi dado na própria Wasteland foi isso que aconteceu bom, vamos ver aqui então eu gosto da Pin and Needle eu gosto do Peacekeeper Council's Judgment o que mais acho que o Rest in Peace e Relic também são bons eu acho que sim eu acho que o Sanctum Prelate não é muito bom porque eu acho que a carta que eu tenho mais chance de nome é o número 1 para Swords to Plouches mas é o mesmo que eu também vou então acho que eu não sei talvez a minha lógica não faça muito sentido mas eu acho que Thalia também não é grandes coisas aqui também acho que o Decterys é muito mais criaturas do que qualquer outra coisa ah, Ganha Vida acho que faz sentido vou achar o Spear hum, talvez Retrofeater Foundry eu não sei se deixa eu dar uma olhada se o John Colcou alguma coisa contra Green White Depths até se tiver alguma alguma coisa sobre Maverick alguma coisa do tipo hum, talvez não porque eu esses X realmente não são tão populares agora então talvez ah, colocou aqui Green White Depths ok, ele tirou exatamente isso tirou as 4 Thalias o Prelate Adicionei o Pidney do Graf Degas Cage e aí o Prece 1 RIP ah tá, então ele colocou ah ah, ele não colocou o esse carinha aqui mas colocou esse aqui ok, vamos fazer esse jeito então eu acho eu acho eu acho interessante talvez jogar com o Peace Keeper porque ah pra parar a Mary Lodge mesmo ah nossa a Morgan não é boa não hum ok, vamos ver eu gosto da Mother Runes porque ela junto com uma carta tipo Flicker Wisp é você consegue parar praticamente qualquer ataque da Mary Lodge o Spirit Labirinto também é bom contra o Sylvan Library mas acho que aqui vai ser um Cavaleiro seria bom que fosse uma Sylvan Library seria bom que fosse uma Sylvan Library ah, Raman App ok hum então eu estou com 5 cards na mão não vai faltar terreno nunca pro oponente agora ver como é bom agora ter o o Rest in Peace nossa, vai fazer assim já? ok coisa que é sacanagem é o Skyclave não ter voar né seria que é um espírito por que que não voa? é é é essa versão aqui é essa versão aqui apesar de jogar com 80 cards você joga com 4 caracas então é é esse é e é sempre tem chance de comprar caráxia muito grande E aí pensar o que que é mais eficiente eu acho que melhor talvez fazer a Sky Clave é um plau ok Hum Tá com agora com o espírito de novo Quebrante com 4 cards na mão Eu acho que no próximo turno Eu vou colocar O Yorin na minha mão de qualquer forma Hum, já não sei agora Com a Wasteland ali, já não sei Se eu comprar um terreno, acho que faço isso Ah Eu vou atacar primeiro Eu gostaria realmente que eles Dessem a Wasteland nessa Caracas agora Pra eu já ficar sabendo o que eu tenho que fazer Vou pegar o Yorin mesmo Ah, acho que eu vou segurar a saga Porque eu acho que Quando eu testo em stage também Ele pode copiar a minha saga Isso é muito chato Isso é muito chato Seria torcer pra comprar mais planície Já estamos com 10 de vida também Deixa eu pegar a solitude mesmo Deixa eu pegar a solitude mesmo Se ele não deu a Wasteland na Caracas Se ele não deu a Wasteland na Caracas Poderia fazer isso aqui Poderia fazer isso aqui agora, né? Eu faço isso aqui Eu vou fazer a gente atacar porque Se ele der a Wasteland na fase de ataque Eu não consigo baixar o Yorin nesse turno E eu acho que esse 1 ponto de dano Do Recruiter the Guard Não vai fazer tanta diferença Vai dar um mês aqui Ok Tá Eu acho que a melhor opção aqui agora É o Stoneforge Mystic talvez Se eu pegar um Flicker Wisp Eu posso dar o Flicker Wisp no Maze Eu acho que eu ganho no próximo turno Se eu fizer um Flicker Wisp, né? Agora tem dois meses Não quis dar a Wasteland na minha Caracas Por enquanto Minha Maia O planeta está com 4 caixas na mão E até agora não fez nada Ok GG's Ok Ok O que vai comprar no próximo turno? Outro Recruiter Ok Ah, aquele primeiro jogo ali foi apertado Esse segundo eu acho que já foi um pouco mais Foi um pouco mais fácil Porque ao invés de ter um Cavaleiro no segundo turno Eles tinham o Ramunap, né? O Ramunap é uma carta boa, obviamente Mas Eu suspeito talvez que o oponente Depois daquele primeiro jogo Eu acho que Deve ser um erro De jogar no Magic Online, né? Às vezes a pessoa fica meio Já fica achando que o jogo já não Já não vale mais a pena jogar, né? Porque perdeu por causa de um Um erro não deles, né? Às vezes um erro do Do programa Então às vezes acontece isso Talvez foi por isso que ele tentou fazer Ele ou ela Tentou fazer A Mary Lodge tão rápido Naquele segundo jogo Jogando contra o Jack Será que ele tá de Doomsday? Bom, talvez seja Doomsday Mas eu A gente tá jogando a Liga aqui Pra mostrar o deck Essa mão aqui Eu não faria amóloga com isso aqui Então Vamos ficar aqui com essa mão Jack meio Spike Talvez seja jogando com De Delver mesmo Então é Doomsday Não é Doomsday Stormcrow Hum 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 Não quis embaralhar Vamos colocar a mamãe Na mesa Stormcrow Se ele ganhar de mim Tomara que Essa lista seja publicada como 5.0 Tá brincando falando que é isso que ele quer fazer Parece que tem um pouco de lag Aqui no Magic Online Ok Vamos baixar o Stoneforge Mystic Pegamos aqui A Cauldron Complete Vai tirar a Cauldron Complete da minha mão Ok Mas agora ele sabe da Solitude Então Não vai bloquear mesmo Então atacou com Stormcrow Ok Vou baixar a outra mão Agora eu ataco Descarta muito boa contra o Doomsday Só que não é garantido ainda nada Uff Concedeu Ok Contra o Doomsday Isso aqui eu deveria saber Mas Vamos ver aqui O que o O XJcloud colocou Como ideia de sideboard Ele fala que Doomsday é um matchup ruim Então Retrofader Founder Sai Better Skull GT Catar Commando Dois Flicker Wisps Deixar um só Dois Skyclave E coloca A Pid and Needle Os três Definite Silence E ele coloca E tinha Mind Break Trap na versão original E mais duas Surgical Extraction Eu tirei por causa que Eu não achei que ia jogar contra o Dooms Nessa liga Bom No caso Então Eu vou colocar de volta aqui Então O Flicker Wisp mesmo E As outras opções aqui Não fazem muita diferença Better Skull Um pouquinho melhor Catar Commando Talvez Não Skyclave pode pegar um Um Lies Eye Diamond Que fica na mesa Assim Como eu jogo bastante Doomsday Não sei se alguém Vocês acompanham a minha stream E Os resultados que eu jogo Às vezes Mas Uma das razões Que eu gosto De colocar os quatro Força Negation Quando eu jogo contra Death in Texas É exatamente por causa Dessa carta aqui Do Death in Silence O único jeito que eu Normalmente perco Jogando de Doomsday Contra Death in Texas É quando eu tenho Death in Silence No primeiro turno Essa mão aqui Eu fico O Doomsday Ok Tem muito que eu posso Fazer aqui Os melhores cards Que eu poderia comprar Aqui agora Seria Pirineiro Pra falar a verdade Porque Com a Pirineiro Eu posso Nomear Provavelmente O Street Wraith O que que O que que o Jack Vai aprontar agora Pode ser que o jogo Termine agora também Se ele tiver Uma segunda pétala Ou Talvez um Lies Eye Diamond É tem Feral Push Ok Bom saber Não Lies Eye Diamond Tá aqui Ele tem Massacre também Ele não Ficou com o Lies Eye Diamond Vamos ver quantas Forças eu vou Uma Duas Três Quatro Então não tem Nenhuma força eu vou Uma Duas Três Contém certo Quatro Seria bom se tivesse como Organizar as cartas aqui Mas Magic Online Nossa Segunda carta Que é muito boa também Vamos ver aqui Quantas Street Wraith Um Dois Ok É Eu acho que não tem como ganhar mais Mas vamos ver Hum Hum Ah, tem um Brainstorm Ok, então não tem como ganhar mais Imagino que ele deve ter um segundo terreno Na mão Talvez um Pacton Negation Ah, não tem uma Fetuland Ok Então Fatal Push E tem Massacre Ok, duas cais que eu tenho ficado Lembrar que são possibilidades É um dos jeitos de não jogar Sabendo que tem Massacre É tentar não baixar Planície Sei que parece meio óbvio Mas Um deck que tem 18 Planícies é meio difícil Às vezes Ah, isso aqui não vai ganhar de nada Essa aqui é boa Gostei dessa mão Se eu comprar um port Se eu comprar um port ou Desculpa Uma saga Qualquer terreno que não seja planície Aí eu vou tentar usar eles Aí eu vou tentar usar eles em vez de Em vez de Ter que baixar terreno Não, em vez de baixar planície Vamos fazer o Street Wraith mesmo Street Wraith Uma ideia às vezes também É pegar a poluta Delta Também Não, é o Street Wraith mesmo A opção da Delta Era porque daí eu Não, não, não A Fetuland é errado Presta um tutor já? Ok Doomsday Ok Vamos fazer esse bichinho aqui Bom, então nós vamos para 8 de vida Não, 8 não, desculpa 9 de vida E 1 para 6 com espírito Brainstorm não funciona Massacre seria Hum Só se eu comprasse A Centro Pro Eu podia nomear 4 Com N Hum Uma Wasteland também Na Underground Sea Talvez É É Esse matchup é muito difícil Para o Para o Death in Texas Eu 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 como Mencionei antes Jogando bastante Doomsday Do No último ano e meio Eu acho que eu perdi uma vez Para o Death in Texas Talvez duas vezes Mas joguei Muitas vezes Joguei muitas vezes Sempre tem Death in Texas Nas ligas E É um matchup Assim que é bem favorável Para o Doomsday De vez em quando Um espírito de labirinto Ganha um jogo Ou às vezes uma Thalia No segundo turno Mas No geral Não é Não é muito bom Para o Death in Texas Ok Então Vou atacar primeiro Aqui Vamos para 6 de vida Bom Já estou meio vulnerável Para Como é que se chama Para Massacre mesmo Então Se eu pegar Shadow Spear Faz alguma diferença Eu acho que não Não Acho que não faz diferença É Sem ter o Death in Texas No primeiro turno É muito difícil É muito difícil Passava né Porque ele só castou uma carta Nesse turno Ok Então Um e um na liga Achou um oponente rápido Tomara que não seja Jack De novo Porque às vezes É a última Não Às vezes acontece Quando é a última partida De um jogador Desse Entra Entra de novo E Acaba pegando O mesmo oponente Essa mão aqui É muito boa Principalmente se Obviamente se Vai resolver Outra coisa que eu aprendi Esses dias Quando você olha Assim a carta Não aparece O Flavor Text Mas se você Aumentar Dar o zoom Aí aparece Ok Inclinício Passando força Will Que eles vão remover Narset Ok Imagino que Deve ter High nesse deck Do oponente Talvez não Brainstorm Azul vermelho Com Narset Será que ele está Jogando com Deck Faden Também Deck Faden Seria Muito bom Contra o Stormforge Mystic Né Stormforge Mystic Consegue roubar Os equipamentos Agora a gente Pensando bastante Com Essa Brainstorm Jogando com Três cores Será que vai ser Raio e Plow Meus bichinhos Meus bichinhos Aqui Não Parece que não E parece que por sinal Não estou jogando Com o terreno Não básico Também Se tiverem Se tiverem Back to Basics Prefiro Não virar Minha Caracas Agora Então Stoneforge Resolveu Vamos pegar a Cauldre Complete Então Não Não Ataco Com Other Runes Tem que ver um Terminus Aqui Não 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 Vem Terminus Expressive Iteration Ok A gente está vendo Uns decks Aparecerem de controle Com Expressive Iteration Mas Normalmente Eles jogam com Um monte de terreno Não básico Só com Dual Land Lembra um pouco Aqueles decks Estilo Checkpile Da época Do Deathrite Shaman E Mas assim Só com Terreno básico Eu não vi ainda Eu acho que Deve ter as vantagens Obviamente De ser menos Vulnerável Para Wasteland Mas Acho que Para um deck De controle Realmente Se aproveitar Da Expressive Iteration Acho que tem que ter Acesso a todas As cards Que Aquelas cards Que tem bastante Impacto No jogo Se fizer uma Expressive Iteration Já Uma Força Will Terreno Source Plouchers Não sei Talvez Talvez Vale a pena Não sei Faz essa aqui Primeiro Para ver Se o oponente Alguma resposta Não Não Ok Vamos para a segunda Min Fez Esse Vai Resolve Esse aqui Resolveu Ok Como vai Na mesa Talvez Se fosse melhor Ter virado Outro Jeito Não 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 fez Diferença Como vai Na mesa Mesmo que venham Terminus Eu acho que A situação Fica melhor Normalmente Para perder Para esse tipo De deck De controle Com Death in Texas É quando O oponente Faz um Terminus Depois Desvira E Baixa um Jace Uma criatura E Depois Você não Resolve Nenhuma Criatura Sua Mark Tite Ok Boa Carta Tem um 7 7 Né Então Aqui Consegui Colocar Eles Com Antes De Vida Hum Se Der Força Aqui Vamos Para 7 Ok Mark Tite Volta Um Pouquinho Menor E Agora Eu também Posso Bloquear Com Mother Runs Isso Quer dizer Posso Bloquear Com Flicker Wisp Três cores Só Contendo Básico Eu Realmente Não Sei Se Eu Eu Acho De De Muito Boa Por A gente Também Por Enquanto Não Viu Saga Mas Imagina Que Eles Vão Colocar Alguma Coisa Contra Não Básico Sete De Vida A Causa Completa É Muito Legal Mas O Único Problema Dela É Que Para Equipar É Muito Difícil Comparando Com O Better School É Uma Carta Que O Death And Tax Consegue Jogar Se Precisar Da Mão Sem O Stone Ford Mist Obviamente Demora Bastante Mas Você Consegue Tem Aquela Opção De Você Conseguir Tipo Resetar De Você Pegar De Volta E Colocar Na Mão De Novo Mas A Casa Completa Não Tem Essas Opções Ok Então Vamos Subir Para 2 Aqui O Vial Vai Tem E de novo Se o oponente Que está na Força Vai Para 6 De Vida Esse Negócio Aqui Tem Atropelar Depois Fazer Um Token Resposta Mas Aqui Está Bem Difícil Para O oponente Conseguir Ganhar Esse Jogo Agora Sourced To Plowshares No Pishing Ali Ok Acho que não tem por que expor as duas mother runes Se eu Se eu Trigar com os dois Não Não tem por que fazer isso Na verdade Não precisa nem bloquear Essa Para o azul Proteção contra o azul Ele responde E mata O Flicker Wisp Daí O plano não funciona mais E com 1 de vida Ok Como eu gostaria de ter tido um Espírito do labirinto Aqui na mão Aparente o plano de vida Acho que é muito difícil Agora Será que eu pareço um Supreme Verdict Não Nem adianta Também Porque tem Tem destrutível Nem Supreme Verdict Então aqui Eu acho que eu gostaria Só de ter Eu acho que esse Catar Comando Pode ser Um Council Judgment Eu acho que já está De bom Tamanho Centum Pre-lid Também não está tão ruim Acho que aqui está bom Pid and Needle Não sei Não sei o que eles estão jogando Então é difícil de falar Rest in Peace Se eu tivesse mais de uma Talvez Para fazer o Mark Tide Nunca ficar muito grande Tem também a opção Da Layline Para isso Mas Eu acho que Não sei se vale muito a pena Talvez até um Peace Keeper Por causa do Como é que se fala Do Monastery Mentor Definite Silence Definite Silence É interessante também Porque Esses decks De Sky Eles querem Fazer Cantrip Atrás de Cantrip Mas eu acho que aqui Está bom Não sei se Poder comparar um pouquinho Com aquele Bent Control E Tem que Relate um Shadow Spear Para tirar Contra esse deck Mas nesse caso Eu gosto de Shadow Spear Porque Se ele fizer muito token Shadow Spear É um jeito de Atropelar E conseguir Ganhar Essa mão aqui Não dá para ficar Com essa Então vamos Fazer o Mulligan Essa aqui Está melhor A Shadow Spear Não Eu posso procurar ela Com A Usa Saga Que eu vou comprar Depois Comprar um Vile Que seria Melhor compra Esse bichinho Também não é ruim Como eu falei Daqui a cheio De Cantrip Então essa carta aqui Muito boa Acho que um dos melhores Jeitos de ganhar Esse jogo É usar o Vile Para colocar o Espírito Na mesa Em resposta De uma Brainstorm Normalmente isso aí Acaba até ganhando O jogo Ok A gente com seis Cards na mão Baixar a Thalia Brainstorm Resposta Então se eu não Anular Ela vira tipo Uma Time Walk Aqui Nesse caso aqui Ou comprar um Vile Ou continuar comprando Terreno Nos próximos Três Quatro turnos Seria ótimo Eu digo que é como se fosse Uma Time Walk Porque agora Se ele quiser matar ela Vai ter que usar Duas Manas E Provavelmente não vai fazer Nada depois Prismatic Ending Ok Outro terreno Perfeito Perfeito Eu vou baixar o Stoneford Mesa Aqui por último Porque Mais ou menos A carta Que eu quero que Resolva primeiro Quer dizer Resolva Que Resolva e fique na mesa Então Prefiro que ele sentem Lidar com essas outras Criaturas Antes de eu tentar Colocar o Stoneford Mesa Aqui na mesa Aqui o Espírito também Se ele não tiver Bom Meio que força O oponente a usar Uma Brainstorm Ruim Porque não vai ter Fatland Ou No turn deles Vão ter que gastar Uma mana Para matar O Espírito do Labirinto Depois Fazer alguma coisa Ok Tem uma Brainstorm E também forçou A não pegar Uma montanha Com essa Scalding Time Então Tem a possibilidade Do oponente Nem conseguir achar Um Terreno Vermelho Depois Estou com 5 cards Na mão Eu sou com 4 Mais Uma Então estou com 5 Bom Seria até Comprar uma Saga Agora Vou achar uma montanha Vai dar um Raio no meu Utefere Ok Parece que o oponente Está jogando GSK de Modern Só que em Legacy Eu acho que ele joga O Espírito Mesmo Preciso comprar Um quarto Terreno De preferência Ou uma Saga Uma Planície Mesmo Tem que ser Põe Está comentei no mo jeez ok Interessante Ah não, falou o que o oponente fez? Hum, não explica, não tem como ver, não falou, ah, vou tentar matar o Teferi primeiro, ok, Teferi morreu, Stoneford Mystic, Bom, parece que tem uma resposta, vamos pegar a caudia complete de novo, Vamos abaixar o segundo, Ahn, com esse aqui, De T, Será que vai fazer alguma coisa? Estou até pensando talvez pegar Shadow Spear, mas... E com o Espírito na mesa, o Jason só pode fazer ou... Devolver a criatura para minha mão, ou... Fazer o feitiço, né? Ok, Dress Down, Dress Down, Vou depois fazer o Brainstorm agora, se quiser... É, estou vendo que isso mudaria alguma coisa, eu acho que por enquanto não... Então... Talvez posso colocar Pid and Needle, se a gente for para o G3, Para... Nomear o Jason ou o Teferi, mas... Para o Clasmin, ok... O oponente jogando bem... Pensando bem nas jogadas deles... Então tem Dress Down também, outra coisa que tem que lembrar... Por causa da Saga, né? A Saga já não é tão... Tão boa assim contra... Essa carta aqui, né? Ok... O que que eu vou fazer aqui... O que que eu vou fazer aqui? Hum... Posso colocar... Esse bicho na minha mão e baixar... De T... O FlickRiss no Jason não faz muita coisa, né? Se bem que eu preciso atacar o Jason, né? Acho que tem que fazer isso... Se o FlickRiss não resolver... Vai ficar mais complicado... Não tem para que não jogar o DT agora... Vamos ver se eu conseguir ficar com 7 manos... Mas é muito difícil ganhar agora... Aquele Tônico Dress Down em Pyroclasmin realmente foi muito bom... Eu acho que o Pyroclasmin é um dos melhores... Eu acho que o Pyroclasmin é um dos melhores... Removal que dá para jogar quando você está jogando com... O... O... O Monastery Mentor, né? Porque... O Mentor mesmo não morre com o Pyroclasmin... Com o Pyroclasmin... E provavelmente... Alguns tokens também sobrevivem, né? Porque... Uma CanTrip antes já... E mais o Pyroclasmin já é o suficiente para... Para... Para o Token não morrer... Expressive iteration... É... Parece que esse jogo vai para o G3, mas... Como eu ainda tenho a Calder completa na mão... E até a Solitude mesmo... Uma criatura 3.2 não é... Não é tão fraquinha assim... Então... Não tem para que conceder agora... O que eles revelaram? Hum... O que é? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? vou fazer uma planície mesmo, se eu precisar, ah não, não tem como fazer source plushers no meu turn deles por causa do tefere não, 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 para ter as criaturas, ok imagina que ia ser alguma removal para esse bichinho aqui, deixa eu separar o plasma de novo então, tenho 5 terrenos se eu não tivesse pego a cauda completa, não, quer dizer, se eu tivesse pego o better scope, eu não estaria fazendo alguma coisa bom, lembrar disso para o próximo jogo counterbalance também ok ok oponente, ok então vamos fazer o seguinte, vou colocar isso aqui na minha mão seria muito bom poder comprar uma saga ok 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 Bom, então vocês vão ter um power class na mão E vão poder colocar A última carta de custo 1 Custo 2 em cima do deck E eles compraram uma brainstorming Esse turno, eu acho Se não estou enganado Então, hum Deixa eu ver o que eu vou fazer Bom, tem que ver o que eu vou comprar primeiro também Eu acho que A melhor opção seria Comprar uma carta Quer dizer, comprar não Baixar uma carta que consiga Pode fazer um brainstorm Para colocar uma força em cima, por exemplo Ok Mas já estou com 600 na mesa agora Já estou quase conseguindo baixar a call já completa Enforçado na mão Enforçado na mão Será que já valia a pena conceder para ir para o G3 Acho que não Porque se ele for ganhar vai ser Vai ser rapidinho mesmo Com... não Ok Já que a campanagem insiste Outro comentor Seria um motivo Talvez para deixar Resolver um antes Ah não Vai ser um Mark Tide Ah Um Mark Tide O que eu posso fazer agora Então O problema é que eles não têm muitas cartas de custo 3 também no deck Esse jogo está demorando bastante Prismatic vista Prismatic vista Então Não Não quis castar nada Ah Ok Então Parece que ele revelou A força O que eu poderia comprar aqui Esse de ter É Foi um erro ali naquela hora Hum Posso pegar um Flickr Wisp Solitude 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 mata o O Mark Tide Né Esse mesmo Flickr Wisp Também Ele não mata né Dá o blink O Snap Caster Pegou Brainstorm Vai que não tem uma Não Imagina que deve ter uma carta Com os 3 na mão O Mark Tide Também fica maior né Porque agora vai ser A Brainstorm Vai ser removida de jogo É Como é que é assim Ah não Quando sai do cemitério Ah tá Então quando já Castou do cemitério Já aumenta de tamanho Ah Ok Então pro terceiro jogo Vamos colocar A Pid Needle Eu acho que talvez Vale a pena Rear lugar pro Genitus Então já que tem Já que tem Como é que se fala Snap Caster E Mr. Sanctuary Ok Então ele tirou Deixa eu colocar esses dois aqui Então vamos tirar o Prelate Hum Acho que o DT pode sair fora Talvez vale a pena Colocar Rest in Peace Nesse caso Mas Eu vou ficar com esse aqui Não está tão ruim Oh ele removeu o Dress Down E aí Boa carta pra cobrar também Vou fazer desse jeito Só porque talvez Não fazia muita diferença aqui não 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 acho que talvez tenha Back to Basics No deck dele Então eu prefiro Não Tenho que usar meus terrenos Não básicos Assim Deve ter diminuído O volume do celular Desculpa Desculpa quem está assistindo Brainstorm Tomara que eles não tenham mais Dress Down Ou Pelo menos Não agora E back to Basics Hum 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui Vai pegar o Skyclave mesmo E eu acho que a melhor opção aqui agora é no próximo turno baixar o Skyclave Posso colocar outra planície em jogo E no próximo turno Vou até colocar o Yorin na minha mão Ok, então nesse caso vamos fazer o seguinte, baixar o Skyclave primeiro Se resolver Aí eu posso baixar a Saga No próximo turno Eu posso baixar o Richard no port E ainda posso fazer token ainda também Nomear o TFR aqui é o que faz mais sentido Porque se eu nomeio Jays Daí por exemplo ele baixa o TFR e devolve isso pra minha mão E pode até anular quando eu tento abaixar de novo Então Eu prefiro nomear o TFR primeiro A não ser que o Jays já esteja pra Pra ganhar já, né Aí é outra história Outra Saga Vamos fazer, vamos atacar primeiro Esses dois Não, acho que vou ter que só com o Construct mesmo Ok Não, não é isso Aqui o outro jeito também que eu acho que eu perco aqui é se ele conseguir baixar um, como é que se fala, mentor, vamos fazer um token, ok, aparentemente eu não ia conseguir por causa do tempo também, mas eu acho que aqui estava bem favorável, eu acho que ia pegar a Relic of Progenities agora, que um outro jeito também que eu poderia perder esse jogo seria se ele conseguisse baixar o Marktide, que seria bem grande também, tipo Marktide mais um Dressed Down, virava o jogo para eles, ok, vamos para a quarta partilha da Liga então, lembrando todo mundo, se você puder dar uma olhada no site da Card Hoarder, eles patrocinam o canal e o MiiStream e eles alugam e vendem cartas para o Magic Online, eles também compram tickets, vendem tickets e é uma das melhores lojas para comprar cartas do Magic Online e também tem o sistema de aluguel de cartas que, para quem ainda está interessado em experimentar jogar no Magic Online, mas não quer investir em um deck ou não quer investir em cartas aleatoriamente, você pode alugar com eles um tempo e ver qual que você gosta, ou às vezes até manter, se você é uma pessoa que gosta de mudar de deck constantemente, aí acaba, às vezes fica mais barato fazer desse jeito. eu não sou muito fã dessa mão não. esse better score é praticamente como se fosse uma mulligan para 6 já. tipo, se for Delver, talvez é bonzinho porque tenha caracas, é, vamos ver o que vai acontecer. eu sempre fico imaginando que, como o Delver é o melhor deck do formato agora, as chances de jogar contra o Delver são sempre muito grandes, né? não, não é Delver. uf, esse matchup, uf. bom, vamos fazer isso aqui e vamos ver se a gente consegue chegar a um ponto que a gente de ter entrado na mesa e talvez eu consiga virar o jogo, mas, ah, ok, Visionary, é, talvez até comprar um Spirit Labyrinth, né, agora que lembrei agora, ah, vamos fazer os dois, ok, esse better score agora ficou mais ainda como se fosse uma mulligan para 6. tem que matar esse bicho aqui, ou esse aqui, vamos ver o que eu vou comprar primeiro, solitude seria ótimo aqui, hum, hum, não é das piores, se eu tirar o Ranger, tira a mana dele, se eu ver, acho que é a melhor opção, podia até tocar com a mão, mas, deixa eu botar para 4, outro Shepard, hum, 6, ah, ok, não tem Trample, então eu posso bloquear aqui, dá proteção nele versus hum, 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 hmm, se eu tenho um recruiter para pegar, ah, uma criatura de duas manas faz diferença eu acho que não se comprar uma natural order também eu morro no mesmo turno e provável que talvez no último turno seria melhor ter bloqueado e dado uma criatura 1 barra 1 para eles do que tomar os 5 pontos de dano eu acho que eu devia ter pensado um pouquinho antes de bloquear ali acho que eu tomei uma decisão muito rápido ok, nesse caso acho que eu vou fazer isso então bloqueio aqui bloqueio aqui proteção contra verde você ganha um 1-1 uma wasteland também seria boa oh posso pegar outra operation outra opção é pegar centum prelate e é acho que tem que fazer isso ok ok não vamos tá procurando outro cradle né Hum Ok Ah Hum Aí complicou Hum Ok Interessante Essa opção Então tem que dar um jeito Agora no No R-Wood Symbiote Se eu pegar o Flicker Wisp E colocar na mesa Eu acho que eu tenho que remover Esse bicho aqui agora então Hum Eu acho que o jeito que eu consigo ganhar É com O Iorio na mesa Ok Esse aqui voltou Esse aqui vai pegar Esse bicho aqui Imagina que ele vai fazer isso aqui de novo Hum Tá ficando complexo Esse jogo Eu acho que essa é a melhor opção Por enquanto Por enquanto não tem nenhuma criatura Que mata as criaturas dele Então E as minhas criaturas Tem várias delas aqui Que tem um só de De defesa Então Ok Agora esse aqui Desaparece Aí esse entra na mesa E o Cradle vai embora Ok Vai me dar um turno Ok Visionary Outro Visionary Ok Se eu conseguir ganhar o primeiro jogo Eu vou ficar muito feliz Porque É muito difícil Ok Hum Então eu posso pegar com os dois Flicker Wisps Esses três, vai ganhar outro bichinho, um barra um Ok, esse aqui vai pegar esse, esse vai pegar esse aqui E esse aqui Posso até fazer um Yorn mesmo Não, vai ser na minha próxima fase, então Esse aqui já está pegando aquele ali, esse aqui vai pegar uma outra carta Esse aqui Pode fazer um desses bichinhos desaparecerem Talvez seja a melhor opção Não sei, parece que é meio fraco fazer isso, mas E esse aqui Posso pegar uma Solitude ou posso pegar Espírito do Labirinto Talvez Stoneforge Mystic Talvez seja a minha opção E aí E aí E aí E aí E aí Ok Esse vai agora vai ficar sempre em 5 Deixa eu tacar primeiro São 11 de dano Ah desculpa 10 10 de dano Então talvez seja melhor pegar um recruiter mesmo E pegar um par de Um par de Deixa eu ver se eu jogar Stoneforge Mystic Não faz muita diferença Porque eu não vou Conseguir colocar na mesa mesmo Recruiter Para mais uma outra criatura Eu vou pegar uma solitude mesmo Ok Ah esse Isso Ok Pode ser o Crayon Ranger mesmo Vai assim no Cradle Você tira mais uma mana deles Talvez seja melhor Ok Vou pegar a segunda solitude Pode ser um Skyclave E esse aqui vai Ok Posso até matar esse bicho agora Que eu acho que um ponto de vida Não vai fazer muita diferença Ok Ok Consegui ganhar o primeiro jogo contra Elf Deixa eu ver se Deixa eu ver se O que a gente tem aqui contra Elf Ok Então Sideboard contra Elf Eu imaginei que isso aqui Um dos motivos dessa carta Era esse matchup Então Vestor Feather Sai fora também Os quatro Talios E o Qatar Command É que não tem Não tem muito alvo Bom Cage para Greens and Zenith E para Natural Order Tem a Pid and Needle Para o Wirewood Symbiote Temos aqui Temos aqui O Castle Judgment Que deve ser Só mais um Arbor Moval Mesmo O Containment Priest Também para as Containment Priest Até para Arbor Elf Não É Dried Arbor E o Peacekeeper E mais duas cartas Ah bom As outras duas cartas Eram os dois Mind Break Trap Que como eu falei Não estou jogando Nessa versão A Death and Silence Não adianta muito Porque Não Creature Spell Então Vamos colocar o Badass Code de volta E Hum Não sei o que Eu preferia comprar Aqui Hum O Qatar Comando Parece tão ruimzinho Relic of Progenius Pelo menos Compre uma Carta E Se ele estiver jogando Se ele estiver jogando Com o Não Não vai fazer muita diferença Se eu Se ele estiver jogando Com o A Westbrook Não acredito Que eu acabei de fazer isso Bom Acredito que eu estou gravando Ainda Não tem como voltar não Bom Vou jogar sem O meu Companion O Panj Ele quer jogar Com 30 cartas Só porque ele gosta de jogar Com 30 cartas Ele fez Malangão para 6 Ok Então Eu não estou com Minha Companion Mas o Panj Também está com 6 cartas Na mão Até elas por elas Se eu comprar Uma Source Do Plouchers Ou um Vile Essa mão Fica muito melhor Eu posso até Bom O Vile Eu vou achar Obviamente com a Saga Eventualmente Mas Não tem mostrado O Ioran Que tilting Ok Só uma Malangão para 6 Não fez nada Uma Shadow Spear Vamos Castar Às vezes Às vezes Isso muda A jogada Do oponente Por causa De uma Carta Que não É tão Relevante Assim No começo Do jogo Se eu tivesse Uma Carta Branca Extra Eu acho Que até Eu usava A Solitude Na Dry Arbor Mas Nesse caso Acho que Não Se eles Baixarem O Visionary Vai ser um Indicador Que eles estão Querendo comprar Mais cartas Então Pode ser Uma Green 600 para 1 Só Não Genera Ok A diferença De estar na Play E estar na Draw Hum Essa carta É muito boa Nesse matchup Ouvi dizer Que os Elfos Gostam De eu atacar Imagina que eles Devem ter O Collect No deck E eu vi Carta preta No último jogo Então Tem a Possibilidade De ter Trophy Então Tem que Lembrar Disso Se tiver Trophy Ou Decay Peacekeeper Não é uma Garantida De ficar Na mesa Por muito Tempo Se não Tiver Uma Mother Rune Junto A gente Está Pensando Não sei o que vai ganhar De mim Ok Vou baixar A saga Mesmo Vamos Baixar Esse bichinho Mesmo Talvez não tenha Resposta Para isso Um Um Ok Ok, Visionary não faz nada. Ah, peraí, 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 já não vai funcionar do que eu queria fazer. Se eu fizer, é, então vai ser desse jeito mesmo. Eu calculei errado? Hum, então vou pegar Cade mesmo. E, hum. Acho que não faz diferença. Ah, tenho que olhar meu tempo agora. Tem que prestar atenção no tempo do jogo. Ok. Hum... Acho que o melhor jeito de ganhar aqui vai ser fazer... Hum... Token bem grande com a Saga. E tentar atacar com Trample. Tanto bom. Hum... Vamos ver se eu conseguir estabilizar até uns 6 minutos no relógio. Continua fazendo isso, senão não vale a pena perder o jogo por causa disso. Ok. Ah, não. Ah, podia ser rapidinho, não tem problema. Se bem que eu acho que eu... Uff, mano preta. Uh, grist. Ok. Grist é um problema. Ah, se bem que tem sky clear também. Ok. Ah, eu não vou fazer isso aqui mesmo. Tem chance que o Gris pode ser a única... A única removal deles também. Então, se eu comprar uma mana branca, não, qualquer terreno, fala a verdade, eu posso usar o Sky Clay para tirar o Gris da mesa. Senão, complica. Se bem que eu acho que ainda vale a pena matar esse bicho. Agora eu posso dar F6. Tenho literalmente nada para fazer. Ok, vai castar o Crater Hoof. Ah, esqueceu da cage. Eu acho que esqueceu. Acho que tinha uma Green Sun na mão. Não, foi isso que aconteceu. Ah, não. Tem o Crater. Ok. Ah, acho que não faz muita diferença. Vamos não esquecer de Yoran dessa vez. Ahm... Tem que pensar muito bem nessa saga agora. Não, se bem que essa saga eu posso... Pegar Pid and Needle. Talvez... Talvez eu posso pegar logo o Vial. Se eu for fazer isso, poderia até baixar a saga logo no primeiro turno. Não, parece besteira, né? Se eu for fazer isso, eu posso pegar logo no primeiro turno. Aí pode ser Needle ou pode ser Vial. Talvez faz sentido. Batchelor. Batchelor. Então... Você não quer jogar isso aqui? Talvez você está tentando decidir. Você quer jogar Warwood Symbilm primeiro? Ou... Ou... Um elfo mesmo que... Ou já está calculando para ganhar no segundo turno. Esses últimos dois partidos estão demorando bastante. Foram partidas bem... Complicadas, né? Não, não é não. GreenCentine. GreenCentine para 1? Pra zero? Não. É um Batchelor mesmo. Toda essa saga, aí. Ok, no próximo turno eu vou Pegar um Acho que eu vou pegar Pidinero mesmo Posso baixar o Recruiter Aí a opção seria ou baixar a saga Para tentar Pegar depois Um Vile Ou talvez Só baixar a Planície E eu acho que talvez Vale mais a pena já baixar outra saga Eu posso pegar Cage também Acho que é melhor Se eu pegar um Stoneford Mystic Eu posso pegar um SkyClear Vaporation Talvez o Stoneford Eu já procuro Mediter Alguma coisa assim É Seria bom comprar uma Wasteland No próximo turno Não é aponente Death and Taxes contra O que vai vir? Green Sun and Zenith É Tanto bem que eu não peguei o Não peguei o Como é que se chama? Spirit Labyrinth Porque eu já não ia Ia ser um turno Atrasado Mas provavelmente Não vai dar para ganhar Depois aqui não Se tiver qualquer Elf na mão É meio que infinito Deve ser um turno Deve ser talvez Green Sun and Zenith Não A Green Sun and Zenith Não funciona Então não é É outro Por que não baixou logo? É Agora que meio que Não vai dar para ganhar Não vai dar para ganhar não tô só esperando ver que que o que que o oponente resolve fazer o único jeito que eu não perco aqui só se ele comprou tem três terrenos na mão e fora isso não tem nem outro jeito de ganhar oi 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 é pode ser que seja um gris não ah ele pode pegar o risco com a gris na zina não não quis pegar nada eu não tinha nada para pegar o quê o que que eu posso fazer aqui então Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, se eu tiver Obviamente qualquer coisa na mão Não, vou passar assim mesmo Vou fazer um token Não sei se achar também um Um Shepard Também perco o jogo também Não, eu posso pegar Needle Outro plano seria de colocar Baixar o GT e já Equipar e atacar Eu vou fazer esse aqui Da F6 Ele já ativou isso aqui Ah já Vou pegar duas cartas agora Pode pegar esses dois aqui Não Então Acho que vale mais a pena colocar isso aqui. Acho que vou tentar matar os dois que produzem mais mana. Hum... Hum... Acho que a causa é cumprida, acho que é melhorzinho. Ok... Isso aí não vale muito a pena atacar não. Duas mãos para equipar. Hum... Hum... Essas últimas duas partidas realmente demoraram bastante. E por motivos óbvios, as duas foram bem complicadas. Hum... Não, então por enquanto aqui estamos vendo aqui o Death in Texas com Eorian. Já vimos até, eu esqueci de mostrar o Eorian. Coincidentemente foi o jogo que eu perdi, né? Então, deve ter alguma coisa a ver com isso. Última partida... Último jogo, né? Eu acho que... Eu não gosto de dizer muito se... Ficar pensando muito nesse tipo de coisa no Magic, mas... Eu acho que eu levei um pouco de sorte ali porque... Um oponente... Me parece que ele comprou muito terreno, né? Eu acho que eu levei um pouco de coisa no Magic, mas... Eu acho que... Eu acho que foi... Do jeito que eu joguei, talvez, a Saga... Não, eu acho que estava correto. A Saga tinha... Eu tinha que usar a Saga para poder conseguir parar o jogo deles, né? Então... A primeira eu peguei a Cade. Eu acho que... Bem provável que ele... Quando o jogo acabou ali... Deveria ter uma Grinson Zenith, ou talvez um... Natural Warden na mão, né? Porque eu acho que... Acho que é Cade. Não, talvez seja Natural Warden que estava na mão. Porque eu acho que a Grinson Zenith... Talvez ele pudesse pegar o Grist com ela. Se eu estou entendendo direito, eu acho que sim, né? Porque o Grist não é criatura... No deck. Então, eu acho que poderia vir. Porque eu sei que o Grist, ele consegue... Você consegue colocar ele na mesa com o Grinson Zenith... Mesmo com o Contaming Priest em jogo. Mas se for uma Natural Warden, não tem como que a Natural Warden... Não, Natural Warden também daria certo. Bom, talvez o oponente só comprou o Terreno, então. É uma possibilidade também. Ou não sabia de como que a Regra funciona. Vou procurando o último oponente dessa Liga. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo até agora. Eu imagino que esse deck aqui vai ser... Vai ter um certo nível de popularidade pelas próximas semanas. Quem... Quem jogava o Death and Taxes antes e... Viu o deck ganhar o Showcase... Provavelmente vai querer voltar a jogar agora. Eu ainda acho que esse deck tem... Um bom match-up contra a Delver. Não é tão bom como antes. Quando o Delver tinha umas criaturas que eram um pouquinho piores, né? Agora... Todas as criaturas do Delver são muito boas, né? Mas... Eu ainda acho que é um match-up bonzinho. Bom, esse oponente que não me joga de combo. Então... Imagino que a gente vai terminar essa Liga 3-2. Ah... Não, dá uma mola aqui. Não, essa mola aqui não tem como ficar. Ah... Também não dá. Aqui, pronto. Tá, ali. Era o que eu queria. Isso aqui. Isso aqui pode voltar. Isso aqui pode voltar. Ok. Ok. Um mask. Ele removeu. Outra mask. Outra mask. Ok. Pétala. Tem como ganhar, né? Dark Ritual. Pfff. Ha! Não tinha como ganhar dessa mão do plant. Gristle Brand. Ok. Não tem como ganhar. Essa mão era muito boa. O que a gente tem para Black and Red Venemator? Temos tudo. Vamos tentar achar aqui. O que o... John... Gosto de tirar... Ah... Ok. Ele falou para tirar 14 cartas aleatórias e coloquei as 14 cartas do sideboard. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar... Isso aqui. Isso aqui. Pode ser duas. Isso aqui. A better score. Isso aqui. E... O que mais que eu gosto de tirar aqui? Ah, G-T também pode sair. Isso aqui. Deafling Silence. Isso aqui. Isso aqui. Ah... Layline. Mais uma carta. Nenhuma delas faz muita coisa. Peacekeeper, talvez... Porque previne... Ah, vou colocar o Peacekeeper. Não, acho que faça muita diferença, mas... Ah... Não tem por que não ficar com essa mão, né? Não tem por que não ficar com essa mão, né? Não, acho que eu sou contra atacar com a Mother Runes, mas... Nesse caso aqui, não sei se tem por que não atacar. Não lembro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, infelizmente, tinha que ter Layline mais Atalia Pra poder ganhar esse jogo E eu acho que agora já não deu Mesmo com Layline Não tinha como ganhar Tinha que ser Layline mais alguma coisa Mais uma GraphDigger Skate Não, ia demorar Vamos matar o Gris Sobren mesmo Ok Ah, vai descartar meu Sanctum Prelit Não, eu estava reclamando que as últimas duas partidas foram Muito demoradas, mas essa aqui vai ser rapidinha Sarah's Emissary, ok Hum Eu tenho um arco na crueldade da minha Eu tenho um arco na crueldade da minha E eu tenho um arco na crueldade São 12 de dano, não 12 não, são 15 né, porque ele tem essa trigger ainda, só se eu comprar a Peacekeeper, bom, tentamos, esse matchup aqui, toda vez que eu pego em liga, eu acho que eu sempre perco, por isso que eu coloquei as Ley Lines, e também por causa do Ups All Spells, tem, não sei se é por causa do horário que eu jogo normalmente, mas sempre, sempre não, mas é comum eu pegar pelo menos um Ups All Spells quando eu jogo umas duas ligas seguidas, assim, bom, então isso aqui seria, esse aqui eu joguei, essa aqui, vamos voltar aqui como é que tava, essa aqui seria mais ou menos a lista do XJ Cloud, do John Ryan Hamilton, aí tem as duas Mind Break Traps e as duas Surgical, e que eu nem falei, eu vou colocar no link aqui do vídeo também, o artigo que ele escreveu pro blog do Mimax Blog, que tem, explicando as cartas, as cartas que você quiser trocar, se você quiser mudar alguma coisa, e a razão pra que, pra cada estratégia de sideboard, pra cada matchup que ele escreveu aqui, e eu acho que esse tipo de artigo, assim, acho que é melhor pra, até quando o deck evoluir, mudar algumas cartas, porque os conceitos continuam sendo os mesmos, né, então você não precisa sempre ter que olhar, tire carta X e coloca carta B, assim, né, você pode usar a mesma filosofia quando, quando a Wizards lançar mais cartas brancas pra deck Wide Winning. Bom, é isso aí, 3-2 na liga, bom resultado, perdemos só pra 2 decks de combo, ainda ganhamos de Elf, que é um matchup muito, muito difícil também pro Death in Texas, então achei legal, e, bom, vamos ficando por aqui, e até a próxima.